Que diamante enorme! Com licença, senhorita! Não toque nisso! Ninguém se move! Isso é um assalto! Isso é amor à primeira vista! Coloque as joias na bolsa! Que gato! Simplesmente fomos feitos um pro outro, não é? Bem, vem cá, meu amor! Saia do meu caminho! Nem pense em fazer algo engraçado! Ah, sim! Uma bolsa vazia! Perfeito! Hora de cair fora! Até logo, senhoras! Agora que voltou pra casa, o Pranker terá uma pequena surpresa! Essas malas são pesadas! Hã? Que tipo de piada é essa? Quem quer que seja, você já era! Surpresa! Lembra de mim? Ah! Socorro! Ah! Onde você tá indo, querido? Uau! Acho que fugi! Aqui está melhor! Ei! Isso não é justo! Espere um minuto! Estou bem no covil do mal do meu crush! Olha tudo isso! Ele deve ter uma alma artística! Uh! Preciso de um pôster igual a esse também! Mas e se... Ah, sim! Eu acabei de ver em algum lugar por aí! Ahá! Vamos retocar e... Uau! O que esse baú esquisito está fazendo aqui? É uma caixa de beleza da Hardy! Nossa pequena Carrie está determinada a se tornar tão bonita quanto a Hardy Win! Primeiro, preciso me livrar daquelas espinhas enormes! Bem desse jeito! Uau! Eu fiz isso! Nojento! Tudo bem! Vamos em frente! Até agora tudo bem! Ai! Isso realmente doeu! Talvez haja algo em nossa caixa que possa ajudar! Um aspirador de poros? É! Não deve doer! Uau! Realmente funciona! Uau! Mesmo aqui, Carrie não consegue escapar de seus colegas e de suas provocações! Sim! Acho que eles estavam certos sobre mim! Uau! O Brink tem um arsenal enorme aqui! Mas há algo com que possamos fazer a barba? Isso vai servir! Vamos adicionar um pouco de espuma para um barbear mais suave! Tchau, bigode! Eu nunca gostei de você! Tudo bem! Agora ou nunca! Hã? Ficou ainda mais grosso! Não me fale agora, caixa de beleza! Uau! Ai, meus olhos! Bem, isso foi inesperado! Dê uma olhada nisso! Hã? Hã? Isso é tão fofo! Crank! Me dê sua resposta! Ufa! Cara, cansei! Hã? Eca! Isso não é bom! Nós realmente esquecemos dos nossos pés, hein? Sim! Brinker não gostaria de ver isso! O alicate não é suficiente aqui! Precisamos de algo bem mais forte pra isso! Algo drástico! Eu posso fazer isso! Vamos! Coabunga! Vamos ver agora! Hã? Ainda não terminamos! Eu poderia realmente usar um bom banho para os pés! Vamos adicionar um pouco de óleo de banho! Na verdade, vamos adicionar muito! Hã? Isso parece um pouco estranho! Uau! Isso dói! Opa! Isso não era óleo de banho! O que eu faço agora? Espero que esse creme possa ajudar! Ah, sim! Funcionou ainda melhor do que eu pensava! Mas... Minhas solas ainda precisam de algum trabalho! Tenho certeza de que você pode me ajudar com isso, caixa de beleza! Você é uma ótima ajuda, sabia? Oh-oh! Esmalte vermelho! Perfeito! Essa é a cor favorita da Hardy! E pronto! Moleza! Uau! Que cheiro! Eu realmente fiz uma bagunça! Não tem como o Pranker se apaixonar por uma garota tão bagunceira! É! O sorriso vencedor está muito longe pra mim! Isso significa que eu tenho que começar a trabalhar nisso agora! Deve haver algo útil aqui! Uau! Esse é o banheiro escondido do Pranker! Oh! Essa é sua própria escova de dentes! Eca! Tudo bem! Esqueça isso por enquanto! Uou! Enxaguante bucal especial? Hum! Nada mal! O que é? Grelhos de dentes de platina? Esse não é meu estilo de jeito nenhum! Ah! Esqueci completamente! Ainda há caixa de beleza pra olhar! Um irrigador oral? Isso é exatamente o que eu preciso! Vamos começar a limpar! Legal! Não há tempo pra explicar! Temos que agir agora! Ei! Onde estão meus óculos? Não consigo ver nada! Oh! Uau! Eu posso ver de novo! Muito obrigada! Seja você quem for! Ei, Carrie! Me diga o que você vai fazer sobre isso! O quê? A verdadeira hard não seria vista com sobrancelhas como essa! Ah! Você tá certa! Faz tempo que não cuido delas! Tudo bem! Me dê só um minuto! Hum! Tudo feito! Hora de começar o tratamento! Perfeito! Uh! Um lanche! Esquece aqui por enquanto, querido! Ah! Que estêncil legal! Por que não usei antes? Agora ele com certeza vai se apaixonar por mim! Agora a parte mais difícil! Devemos nos tornar uma cópia perfeita da hard! Como faço pra começar? Ah! Com maquiagem! Claro! Devemos umedecer essa esponja primeiro! Cospe! Hihi! Eu sou uma verdadeira profissional nisso! Aquela pele branca de porcelana é o visual de assinatura da hard! Tá linda! Atingir aquele tom perfeito foi bem difícil! Mas Carrie conseguiu! Passo dois! Sombra vermelha e azul da hard! Use um pincel bem grosso e entabou e bem! Simples assim! Ah! Ainda falta alguma coisa! Ah, certo! O coração! Uh! Acho que vou ter que recorrer a medidas drásticas! Estou fazendo isso por você, Frankie! Por que tem que doer tanto? Uh! Então é assim que a hard consegue que sua maquiagem pareça certa! Ah, meu amor! Uau! Ah! Cadê a marca do nosso amor? Vamos resolver esse problema com um batom vermelho brilhante! Você nunca vai conseguir se esconder dos meus beijos! Aqui vamos nós! Assim é melhor! Pudim! Bem! Eu sou como ela agora? Ah, certo! Não esqueci completamente do cabelo! Eu tenho uma ideia pra isso! Essas tintas vão ficar perfeitas! Tudo que tenho que fazer é acertar as proporções! Não vamos precisar dessa! Agora vamos misturar! Tchau, triste velha Carrie! Tchau, minha velha vida chata! Até mais! Diga oi para a Hardie Wynn! Ah! O que estou fazendo? Quase nos esquecemos da parte mais importante! As tranças da Hardie! Uau! Que armas legais! Não! Isso também não vai dar! Ah, cara! Por que não te vi antes? Vem cá, meu precioso! E pose! Mais uma vez! Ai! Nossa, isso dói! Mas o que é isso? Outro baú misterioso? Caramba! Ah! O Frankie vai ficar muito surpreso! Os sonhos se tornam realidade! Nerd Carrie mudou além de qualquer reconhecimento! Oh-oh! Tenho mesmo que aprender a andar de salto! Ah! Alguém está vindo! Ei, Pudim! Eu acabei de roubar um banco pra você! Não, não, não! Fique fora daí! Ah, vamos! Do que você tem tanto medo? Dela! Bem, vou me livrar dela então! Ei, ei, pessoal! Sem chance! Não pode ser! Sim, pode! Isso significa que há duas Hardies pra lidar agora? Hardwin e Pranker estão de volta aos negócios! A loja não vai roubar a si mesma! Dinheiro e ouro! Agora! Você não quer mexer com esse casal! Tudo está indo conforme o planejado! Tudo que está faltando é uma pequena surpresa! Pranker vai ser tão animado! O que mais está acontecendo aqui? Parece suspeito! Pudim! Você acertou! Você vai se tornar um papai! Essas são ótimas notícias! Haverá outro supervilão na família! Por que vocês estão parados aí? Aplaudam! E gritem! Vamos, querida! Você deve estar tão cansada! A barriga de Hardwin está ficando cada vez maior! Mas as mudanças de humor das grávidas são sérias! Tenha as mãos, Pranker! Você está irritando o bebê! Querida, qual é o problema? Já tive suficiente! Estou indo embora! Há uma briga de família se aproximando! Mas Pranker vai chegar ao fundo disso! Ei, doutor! Temos uma consulta! Não! Essa cadeira é tão desconfortável! Vá em frente, doutor! Tire as mãos! Ah, não! O médico está perdido! O caso é ruim! Papai terá que intervir! Hard! Ouça com atenção! Precisamos de um ultrassom! Agora! Que assim seja! Mas essa é a última vez! O médico certamente o fará! A menos que o bebê atrapalhe! Hard! O que está acontecendo? Não importa! O bebê simplesmente não gosta de ultrassom! Ele tem o seu temperamento, Pranker! Não quero mais supervilões no hospital! As futuras mamães dormem muito levemente! O principal é não incomodar a Hard! Isso é tudo o que preciso! Querida! Mova sua perna pra trás! E boa noite! Mas bons sonhos estão fora essa noite! Na frente de Hardwin está seu maior inimigo! Um pouco a mais! E o Bat-Boy confessará suas boas ações! Opa! Erro o meu! Não é o Bat-Boy! É o seu amado Pranker! E ele está com muitos problemas agora! Mas as cócegas sempre ajudam! Mas o sonho continua! Você não pode escapar, Bat-Boy! Tome isso! Quem está aí? Está claro! Hard está lutando contra alguém novamente! Agora isso não é brincadeira! Vê pra mim! E vamos pra cama! Agora a amada não será a sonâmbula! O quê? Já é de manhã? De jeito nenhum! Bom dia, Pranker! Por que minhas mãos estão amarradas? Que seja, anime-se, amor! Olhe pra essa manhã! Se você diz, querida! É hora de pensar em um berço pro bebê! Vai ser tão aconchegante! Pranker! Aí está você! Olha! O berço do bebê! E vamos colocá-lo bem ali! Papai tem um trabalho responsável a fazer! Ele precisa limpar a área! Tire todas as coisas extras! Mas temos um residente ilegal aqui! Como você chegou aqui? Ah, que chatice! Esse cara deveria ser despejado! Querido, como você cumprimenta os convidados? É indecente! Você gostaria de um pouco de chá, senhor? Que sinta-se em casa! Pranker, por outro lado, não foi convidado para a festa do chá! Ele ainda tem muita limpeza a fazer! E Hardy é uma anfitriãção hospitaleira! Ela decidiu lhe dar um tour pela casa! Isso não é justo, Hardy! Esse mendigo é um ótimo treinador de cuidados maternos! Um chocalho! Um chapéu! E ele é como um bebê! Papai está quase pronto! Bom trabalho, Pudim! Aprece-se! Olha seu novo berço! Obrigado, mamãe! Hardy! Franker! Não interfira num ensaio! Yeah! Uma super vilã deve estar sempre em forma! E Hardy está tendo uma sessão de yoga! O principal agora é se mover em harmonia! Ah! Acho que começou! A energia do caos é a melhor fonte de zen para uma super vilã! É uma coisa boa! A Franker sempre está por perto! Querida! Você não vai demorar muito essa noite, vai? Mas Pudim está com sérios problemas! O inimigo está vencendo! Socorro! Isso tudo é um momento tão ruim! Mas já que o Pranker está perguntando... Já estou indo! Sim! A atmosfera de caos não é mais a mesma! Deixe-o vir! Problema eliminada! Estou com você, Pranker! Você está sempre se metendo em encrenca! E há lanches para o jantar hoje à noite! Sirva-se, querido! Hum! Delicioso! Hardy tem talento culinário! Aqui está seu chá! O que é isso, Pranker? Hardy! Isso é seu! Não minta pra mim! Já chega! Você vai morar com sua mãe! As mudanças de humor na gravidez são demais! Por que Hardy ficou tão brava? Aguenta aí, Pranker! Vem pense nisso, Hardy! Vou provar qual de nós está certo! Pranker agora tem dois beijos! E são idênticos! A de Wink está tão esquecida! Seu chá, querido! Vou limpar enquanto isso! Patinete é o melhor transporte! Mas os supervilões não têm isso! Que pena! Pranker! Eu quero um desses! Por favor! Se sua amada pede algo, você tem que fazer! Isso é pra você, querida! Pranker! Ele tem um moletom tão legal! Eu quero! Rapaz! Tire a roupa! E não faça barulho! Como você pode dizer não a um supervilão? Sua palavra é uma ordem! Isso é pra você, querida! Obrigada, Pranker! Combina comigo? Claro! Vamos pra casa? Mas Hardy tem outro desejo! Salgadinhos! Parecem tão gostosos! Ei, cara! De novo, não! Mas você não deveria chatear a grávida! Aqui está! Não me agradeça! Batatas roubadas são as mais saborosas! Pranker! O que esse cara precisa de calças? O que essa senhora está fazendo aqui? Adam! Você está bem? O que aconteceu aqui? Eles vão ter um bebê também! Isso é tão fofo! O patinete e as batatas serão úteis para eles! Acho que você perdeu isso! As mães sempre se entenderão! E isso é amizade pra sempre! Você está uma bagunça! Devolva! E esse é um presente nosso! Obrigada, garota! Você é adorável! Você não consegue entender as mulheres grávidas! Pelo menos montem a calça, amigo! Hoje é noite de filmes! E com pipoca, o programa de TV favorito é muito mais interessante! Mas você já pode sentir o refrigerante! Eu tenho que correr! Eu vou demorar um minuto! Dê lugar a uma mulher grávida! Mas você vai ter que esperar muito tempo! Muito tempo! Quanto tempo! Aqui estou, Pranker! Ah, não! Eu tenho que voltar! Já volto! Os nervos estão no limite! E o Pranker já tem um plano pronto! E problema resolvido! Hard está pronta para continuar a sessão de filmes também! Se ela pudesse tomar apenas um gole de refrigerante! Você não pode ter refrigerante! Faz mal para o bebê! Há quanto tempo o Pranker é tão atencioso! Hard está miserável! Ela quer algo! Mas ela ainda não sabe o que é! Que tal sorvete? Muito doce! Tira isso daqui, Pranker! Mas nenhuma futura mamãe recusaria flores! Querida, isso é pra você! Que cheiro horrível! O brinquedo é o que Hard precisa! Ah! Ele é feio! Pranker não tem mais ideias! Mas a ajuda está chegando! Ei, amigo! Por que está tão triste? Que tal uma pizza? Saia! Eu não tenho tempo pra você agora! Pranker! Você é meu herói! Isso foi tão engraçado! E agora está triste de novo! Então é disso que se trata! Hard se diverte com esse cara! E ela não deveria estar triste! Desculpe, garoto! Estou fazendo isso por amor! Você não quer ganhar algum dinheiro? Pudim! Você precisa do meu bastão agora! Como você quiser, querida! E a atuação continua! Isso é pra você! Aproveite! Pizza! Que ótima ideia! Talvez Hard fique ainda mais tranquila! Mas ela já está de bom humor! Acontece que esse sorvete é muito, muito bom! Hum! E é noite de roubo! A ajuda não está chegando! Não tenha muitas esperanças! Em breve os supervilões ficarão ricos! Há muito dinheiro aqui! Você pode ficar quieto, garoto! Você está me deixando nervoso! Peguei vocês! É a polícia! Os bandidos não podem fugir! Eles não podem lidar com algemas! Mas Hard tem uma ideia ousada! Tenho que ir ao hospital! Não entre em pânico, senhora! A prisão está cancelada! Vamos para a maternidade! Querida, essa foi uma boa ideia! Você é a melhor atriz! Você não pode ir mais rápido? O bebê está prestes a nascer! E aí? Estamos aqui! Mas a polícia tem um chamado de emergência! Os pais podem continuar aqui! O perigo acabou! Eles enganaram a polícia! Eles podem ir para casa agora! Espere! Acho que começou! De verdade! É bom que o hospital esteja por perto! Vai ficar tudo bem! Você consegue? E o papai já está super preocupado! O que está demorando tanto? Aqui está a mamãe! Frank! Conheça nosso filho! Ah não! Que traição! Te peguei, pudim! É uma pegadinha! Agora olhe para o nosso bebê! Isso vai tocar até o super vilão! Eu gostaria que não tivéssemos nenhuma surpresa molhada! A família está pronta! Podemos ir para casa agora! O bebê está prestes a nascer! Mamãe mal pode esperar! Senhorita Sophie, só mais um pouco! Estou tentando! Não me distraia! Isso é tão tenso! Nem a maquiagem aguenta! Mas Sophie conseguiu! Diga lá o seu bebê! Vem aqui, querido! Você vai ser um herói! Como vai, menino? Ai! Doi! Querido, você é tão encrenqueiro! Você gosta do nome Pranker? E Alex está prestes a ter uma filha! Que momento emocionante! Senhor Alex! Estávamos esperando por você! Entre! Apenas... Shhh! Não acordes, bebês! Que criaturas fofas! Eles realmente precisam de pais amorosos! Quem é essa aí? Você não precisa desse bebê! Confie em mim! O berço parece intimidador! Mas Alex não se assusta fácil! Olá, menininha! Eu vou ser seu pai! Estou avisando! Essa é uma criança muito difícil! Vai ficar tudo bem, senhorita Annie! Eu vou cuidar da Hardy! Ah, pais! Eles nunca ouvem! É o aniversário da pequena Hardy hoje! E papai fez o melhor presente de todos! Querida, isso é pra você! Você gostou? Uau! Esse taco é meu melhor amigo agora! Ah, quase esqueci! Já volto! Hardy vai conquistar o mundo com o seu bastão! Mas primeiro vamos cuidar do quarto! Um pouco de bagunça é tudo que esse interior precisa! Hardy, aqui está seu bolo! O que está acontecendo aqui? Papai só se foi por um minuto! E o quarto aconchegante se transformou no covil de um vilão! Papai! Boo! Hardy, você me assustou! Esse bolo é meu? Claro que é, querida! Feliz aniversário! Esse bolo está muito arrumado! Vamos consertá-lo! E o Franker é um cara rápido! Você não pode pegá-lo! Mãe, mais rápido! Vamos! Por que paramos? Mamãe vai descansar um pouco e depois vamos continuar! Mãe, posso ficar com isso? Meu filho tem bom gosto! Esse patinete é incrível! Eu acredito em você, Franker! Mas o patinete é pra bebês! Um carro! É isso que ele precisa! Isso não, querido! Tchau, mãe! Estou com pressa! Não há como parar o Franker agora! Ele encontrou sua vocação! É certo que Franker não tem amigos na escola! Ninguém entende seu talento! Franker sonha em ser um palhaço! Ah! Quem te chamou no palco? Ok! O público não está emocionado! Mas Franker vai animar todo mundo agora! Esse truque sempre vem a calhar! Aplausos! De jeito nenhum! Chato! Meninas, se recomponham! Quem ele pensa que é? Vamos embora! Vá pra casa, perdedor! Oi, pessoal! O que há de errado? A vida não é justa! Ninguém entende palhaços! Chega de palhaçadas! Nunca! Ou... Como eles ousam? Eles são tão ingratos! Eles vão se arrepender disso! Vamos ver que ri por último! Estou indo atrás de vocês! Vocês não podem se esconder! Como vocês estão se sentindo, pessoal? Meninas, é hora de uma pausa! Precisamos conversar! Pare, Dennis! Ainda não terminamos! E não grite, amigo! Você não está rindo agora, está? Tudo bem! Descanse por agora! E há grandes travessuras esperando por mim! Hardy também não está indo bem na escola! Estou farta dessas garotas malvadas! Sempre tirando o sal do seu estilo! Boa aparência! Por que você não muda? Me deixe em paz! Me deixe passar! Ah, não, Hardy! Esse é o nosso corredor! Que seja! Hardy encontrará outro caminho para a sala de química! E a aula está prestes a começar! Ah! Lá vão eles de novo! Hardy! Por que você não vai ver um estilista? Já está na hora! Estou farta disso! É hora de ação! E a química nunca falha! Hardy vai dar a eles fogos de artifício! Ela tirou dez em química por um motivo! Junte isso! Isso! Mexa! E é isso! Então, meninas! Vocês queriam me recomendar um estilista? Não, Hardy! Você está ótima! Não! Cheguem perto de mim! Ops! Errei o cálculo! Os fogos saíram pelo lugar errado! Minha cabeça dói! O que há de errado com meu rosto? O que aconteceu com meu cabelo? Mas parece muito bom! Agora é hora de lidar com os valentões! Algo selvagem está acontecendo no banco! Isso é um assalto! Hardy não tem medo de ninguém! Olá! Belo lugar que você tem aqui! Mãos pra cima! E não se mova! Mas você deveria estar amarrado! Você pode fazer isso sozinho? Não se preocupe! Vou embora logo! Vou pegar todo o dinheiro! Mas Hardy tem um rival! Esse banco vai ser roubado por outro vilão! Vamos lá! Não fique bravo! Olá! Eu sou o Prank! E eu sou a Hardy! Como vai? Belo brinquedo! Posso ver? Mas isso terá que esperar até mais tarde! A polícia está chegando! Temos que ficar quietos! E o roubo romântico termina em casamento! Padre, podemos começar! Nem pense em correr! Eu te amo, Pranker! E eu te amo, Hardy! Por que você não está falando, amigo? Nos case agora! Eu agora os declaro marido e mulher! Hardy, isso é pra você! Seja minha rainha! Papai, você gostou? Muito! Muito mal! O que você disse, papai? Papai gostou! Não é, papai? Claro! E agora o anel de Hardy! Mãe, o que você acha? Não serve! Ei, nerd! Ninguém perguntou a você! Fique longe de nós! Tudo bem, pai! Não entre em pânico! E agora os noivos vão se beijar! Ops! O anel está quebrado! O casamento saiu do controle! Mas Pranker vai consertar isso agora! Tenha cuidado! Hardy e Pranker são pais agora! Esse é um desafio para os super vilões! Querido, olha como ela é bonita! Ela herdou isso de nós! Estou com fome, Pranker! Por que não roubamos o restaurante? Mas outro vilão apareceu aqui! Esse casal dará qualquer dinheiro para seu filho! Só não chore, ok? Vem aqui! Ei! O que você está fazendo? Solte! Não vou fazer isso de novo! Prometo! Isso dói! Ok! Ok! Estou saindo! E os pais já estão lá! O lanche estava delicioso! Pranker, não entendo! O que é isso? Menina, como vai você? Você é tão linda! Vamos continuar! Os pais não precisam se preocupar! A pequena Jessica é uma verdadeira super vilã! As façanhas dos vilões estão para trás agora! Pranker e Hardy podem desfrutar de uma vida tranquila! As crianças crescem tão rápido! Jessica está se preparando para o seu encontro! Ei! Volto hoje à noite, ok? Espere! Onde ela vai vestida assim? Precisamos conversar, Jessica! Olha para o jeito que você está vestida! O que há com a imagem de boa menina? Para o quarto agora! Agora mamãe e papai vão trabalhar no estilo de sua filha! O guarda-roupa dela não é bom! Mãe, pai, temos que fazer isso! Pranker, não sei o que fazer! Confie em mim, querida! Acontece que Pranker também é estilista! Vamos cortar aqui e rasgar ali! Nada mal! Mas dá um toque final! Não se preocupe, Jessica! A mãe sabe o que está fazendo! Você está ótima! Quebre o coração dele! Não se esqueça do taco, querida! O príncipe dela está aqui! Entre! Estou tão feliz em ver você! De jeito nenhum! O que ele é? Um fã do Garoto Morcego? O pior crime de todos! Você vai ter que esquecer esse cara! Como você pôde, Jessica? Filha! Eu não posso acreditar! Você sabe o que fazer! Vá! Ok, mãe! Desculpe, Garoto Morcego! Castigo é castigo! Mesmo aposentado, eles ainda são vilões! Espero que não estejamos esquecendo de nada! Ruba é coisa séria! Hardy! Hardy! Olha o que eu encontrei no sótão! Lembra quando costumávamos ser maus? Ótima ideia, Pudim! Temos que ir! O banco não vai se roubar sozinho! Vamos lá! E é um longo caminho a percorrer! Espere por mim, Prank! Continue, Hardy! Yay! Os vilões idosos chegaram ao seu destino! Mas há um problema! O elevador não funciona! Velhos vilões não sobem escadas! Temos que encontrar outro alvo, Hardy! Perfeito! Essa é boa! Por que não pegar algo pra comer? Largue o sorvete, amigo! Não estamos brincando! E vamos sair daqui! Funcionou! Hardy e Pranker estão de volta aos negócios! Caiu! Ah, não! Meus ossos! Me dê um pouco, Pranker! Hardy! Isso não é justo! Bem, espere! Hardy e Pranker viverão uma vida de vilões felizes! E o garoto morcego não tem mais inimigos! Afinal, eu sobrevivi a vocês! Oh, oh! Minhas costas! Você tem que ter mais cuidado com a sua dança! O coração do super-herói não aguentou! Ah, não! Não me diga que somos vizinhos pra sempre agora!